Mãe, pai, família, eu sei que vocês são tudo Bolsonaro, mas vocês também falaram que tatuagem tem que ter significado, então mostra a tatuagem que eu fiz aqui na chopada, mostra, mostra, mostra Mãe, hoje é que dia? 30 de que mês? Outubro Hoje faz um ano disso aqui, ó, não é que nem a Anitta não, hein? Já deu, já deu Hoje faz um ano que o bem venceu o mal, e faz um ano que eu estou comendo pão que o diabo amassou Ah, mas Júlia, ele está investindo em faculdade pública, na merenda das crianças, ajudando os pobres Foda-se, eu estou sendo taxada Aí se não bastasse isso, sabe por que eu fui taxada, mãe? Pela Shopee, numa compra de 5 dólares, tudo bem que 5 dólares é tipo 200 reais, mas Shopee, devolva minha compra agora O que te leva a fazer uma tatuagem de uma pessoa que você não pesquisou sobre ela? Você não sabe quem é o Lula, você fez a tatuagem porque, ah, está na moda Ouve seus pais, cara Você não precisa ser muito expert para saber que promessa de político não é algo que você deve acreditar com tanta veemência Aí você vai e me faz uma tatuagem, irmão E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri